Mulher ingrata e fingida Não ignorem, dizem Tudo mal na minha vida E além do seu proceder Segui-se no seu risco Com sorriso e beijos faz E deixando alucinar Eu sofri meu dança em paz Mulher portuacar Vou morrer embriagada Embriagada eu percebo Que algum dos meus camaradas Me pergunto por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra os meus amigos Que eu não bebo Por raí e dar E não é para desparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Canso caro e amargo O meu coração reclamo O que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Da sociedade Pra hoje eu viver sozinho E sigo a um passarinho A ganhoa da saudade Minha família comeu Por que bebo desse rei Minha mãe chama e lamento Papai vive e sabe ser Mamãe vem me reclamando Vejo o papai me abraçando Pra lembrar a hora eu morrer Com o rosto banhado em planta E pede por todo o santo Pra eu deixar de beber Quando passas agonias Garante a meus velhos pães Assumo, garante Duro que não bebo mais Quando eu vejo os namorados Se beijando de braços a Com aquilo eu me compor As saudades dela vem É com lembrar de meu bem É suma e vou beber de novo Minha vida é mal viver Por causa dessa mulher Só se envolvendo a mim Até quando Deus quiser Quando vai a noite é sã Eu ergo a cabeça de um rã O rã me faz um favor Você que vem do alã Me traga as lembranças de alguém Quem já foi o meu grande amor Oh, tremor Oh, tremor Triste de quem se apaixou Como eu Me apaixonei Vai por causa dessa dor E eu me dar e renderei Muitas vezes eu tô bebendo Muitas vezes eu tô bebendo Ouvindo o povo Ouvindo o povo Atrás gritando Ela quer apaixonar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Isso é bom